Olá, amigos do canal Chão Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza, aquela especial Ciências, onde nós vamos utilizar a Folha de São Paulo, desta quarta-feira, 2 de março de 2022, em edição 33.936, onde na página B6, caderno B dessa edição chama-se Caderno Saúde, nós vamos tratar de mais uma coluna do Marcelo Viana, o matemático, diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicado, famoso, IMPA, no Rio de Janeiro. E até o Marcelo Viana traz no seu artigo uma reflexão sobre a Ucrânia. Lviv, Ucrânia, um conto de dois cafés. A cidade também tem um lugar especial nos anais da ciência, por ter albergado uma das escolas de matemática mais brilhantes da Europa. Um dia, chateado com a dificuldade para obter crédito no Roma, Banach decidiu mudar a reunião para o Café Escocês, a 20 metros de distância, onde o grupo continuou colaborando na resolução de problemas matemáticos. No momento em que escreve esta coluna, a cidade ucraniana de Lviv está sob ataque do exército russo, mas ainda serve de ligação entre o seu país e o resto da Europa. A metrópole de 700 mil habitantes, que já foi polonesa e era chamada de Lviv, Lviv e áustro-húngara, e era chamada de Lemberg, não costuma frequentar as manchetes internacionais. Mas tem uma história rica, de mais de 750 anos. Lviv também tem um lugar especial nos anais da ciência, por ter albergado, nos anos 1930, uma das escolas de matemática mais brilhantes que a Europa já viu, com astros como Steinhaus, Banach, Kuratovski, Schauder, Mazur, Borzuc, Ulan e Kac. Entre outros, é um conto de dois cafés. O conto começa no Café Roma, próximo da universidade. Era lá que o grupo se juntava, após reuniões semanais da Sociedade Polonisa de Matemática, para horas de discussão sobre a teoria dos conjuntos, topologia geral, análise funcional e outros temas, acompanhada de uma xícara de chá ou café. Assim se forjou um ambiente colaborativo que parece natural hoje, mas era incomum na pesquisa matemática da época. Embora o consumo no café fosse frugal, nem sempre era fácil pagar a conta, sobretudo lá para o final do mês. Um dia, chateado com a dificuldade para obter crédito no Roma, Banach decidiu mudar a reunião para o café escocês, a 20 metros de distância, onde o grupo continuou colaborando na resolução de problemas matemáticos. Ulan conta que as mesas tinham tampos de mármore, onde era possível escrever diretamente com lápis. Mas a esposa de Barnach não apreciava essa bagunça, pelo que em 1935 providenciou um caderno grande para que anotassem os problemas e as soluções, de modo que não fossem esquecidos. O livro escocês, como ficou conhecido, é um documento matemático quase lendário. Ele contém duas centenas de problemas, dos quais cerca de um quarto ainda não está resolvido. O caderno era mantido no café, sobre a guarda de um garçom que o trazia às mesas sempre que solicitado. Havia prêmios para a solução de alguns problemas. O número 153, por exemplo, foi resolvido em 1972 pelo sueco Perenflo, que assim fez jus à premiação. Um ganso vivo que Mazur financiou e lhe entregou pessoalmente em cerimônia televisada para toda a Polônia. Semana que vem, continuarei falando sobre Lviv e o livro escocês. De forma singela, o Marcelo Viana fez uma homenagem a este grupo de matemáticos brilhante e, claro, se fez entender sobre esta homenagem a uma cidade cosmopolita que foi de vários países, mas que hoje pertence à bombardeada Ucrânia. Ficamos por aqui, esperando vocês oportunamente em uma nova edição do Jornal do Maza e do seu especial Ciências. Tchau, meus amigos. Até lá. Fiquem bem.